Você está tendo problemas para traduzir as mensagens de validação no Lumen? Ou você quer aprender a traduzir as mensagens de validação? Se sim, então continue no vídeo e eu mostrarei uma maneira muito simples de você fazer isso. Salve galera! Beleza? Aqui quem está falando é Jones. Sejam muito bem-vindos ao canal LevelPHP. Neste vídeo veremos como traduzir as mensagens de validação no Lumen. No vídeo anterior, quando a gente fez o nosso midware de validação, vocês devem ter notado que as mensagens estão em inglês. Só que o bacana seria se estivesse aí no nosso idioma. E é isso que a gente vai fazer neste vídeo. Só que antes da gente partir para o código, eu quero pedir duas coisas mais muito importantes para vocês que ajudam e muito o canal a continuar crescendo. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí para vocês não perderem nenhuma novidade. E é claro, caso vocês estejam gostando do conteúdo deste vídeo, deixem aquele like bem bacana aí para a gente. Beleza? Beleza? Então, bora para o código. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser acessar aqui esse projeto no GitHub. Só que a gente não vai fazer o clone deste projeto e também não vamos fazer a instalação dele via Composer. Porque a única coisa que interessa aqui para nós é o diretório Locales, tá? É o que está dentro dele. Então, vou abrir ele. Perceba aqui que ele tem uma grande variedade de idiomas, né? Então, tem aqui vários mesmo. E a gente vai direto aqui para o nosso querido português, o PT Underline BR. E aqui dentro, pessoal, a única coisa que me interessa é esse arquivo aqui, o validation.php. Eu vou abrir ele. Vou abrir aqui em ROL. E simplesmente vou copiar todo o conteúdo deste arquivo. Legal? Agora eu vou lá no nosso projeto da Page Notícias. Eu vou vir direto aqui no nosso diretório Resources, que está na raiz do nosso projeto. E eu vou criar aqui um diretório chamado LANG. Então, está aqui, LANG. Dentro deste diretório, eu vou criar um outro diretório com o nome PT Underline BR. E dentro deste diretório, eu vou criar o arquivo validation.php. Então, vá aqui, validation.php. E eu vou colar o conteúdo daquele arquivo que a gente copiou. Então, está aqui. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, pessoal, a gente vai abrir aqui o nosso diretório Bootstrap. Vamos abrir aqui o nosso arquivo app.php. E a gente, pessoal, depois daqui que a gente está ativando o uso dos facetes e o uso do eloquente, a gente vai colocar o seguinte código aqui. A gente vai utilizar o app Translator. Vou utilizar aqui o método setLocale e vou utilizar aqui o PT Underline BR. Beleza? É simplesmente isso aqui, pessoal. Ao fazer isso aqui, a gente já deve ser capaz de obter as mensagens de validação traduzidas aí para a gente. Legal? Então, lá no nosso post, mano, quando a gente for testar, a gente não vai mais ter que obter aquelas mensagens em inglês, como a gente obteve no nosso middleware lá, né? De validação. Então, eu vou vir aqui, vou alterar para o método post. Perceba que eu não estou passando nenhum campo aqui no corpo da minha requisição, que é justamente para ele reclamar, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Vou submeter aqui a requisição e vamos ver o que vai acontecer. Olha só que legal. Perceba que cada campo tem aqui as suas mensagens, né? Informando. E olha só que legal. O campo nome é obrigatório. Ou seja, as mensagens foram traduzidas com sucesso, tá? Como é que eu sei que isso está funcionando? Bom, vamos supor que eu queira passar aqui no nome um nome inválido. Vamos supor aqui que o nome vai ter um, um dois aqui, pronto. Ou vai ter número no nome, por exemplo, nome 12. Vou submeter. E olha só. O campo nome deve conter apenas letras. Então, vamos tirar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha só. O campo nome já saiu daqui, porque o campo nome que é obrigatório já está informado e ele já está dentro do esperado, né? Ou seja, apenas caracteres alfabéticos. O sobrenome é a mesma coisa. Então, pessoal, para cada um desses campos aqui que a gente for informar, a gente já vai ter as mensagens traduzidas. E isso já vai ser válido para as notícias, já vai ser válido para imagens de notícias. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, notícias. Vou submeter e está lá. O campo autor ID é obrigatório. O campo título é obrigatório. Se eu colocar aqui, por exemplo, o título, vamos aqui no título, e eu colocar simplesmente nome, ele vai dar outra mensagem para a gente. Olha só. O título, né? O campo título deve conter no mínimo 20 caracteres. Então, vamos supor que a gente colocasse aqui nome, título da notícia. Por exemplo, nome assim, e submeter, tá lá, ó. O campo título já saiu daqui da nossa lista de erros. Então, perceba, pessoal, que está funcionando perfeitamente, né? Essa é uma das maneiras mais simples que possui aí para a gente utilizar as mensagens de validação traduzidas no Lumen. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês neste vídeo, legal? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem postar nos comentários, que eu sempre respondo vocês. E, é claro, pessoal, mais uma vez, reforçando, caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí para vocês não perderem nenhuma novidade. E, é claro, deixem aquele like bem bacana aí se este vídeo foi muito útil para vocês, beleza? Um forte abraço e até os próximos vídeos. 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 Um forte abraço e até os próximos vídeos.